Música Vamos ver se um jet é fácil, ok? Vamos lá então, vamos descer do jet aqui, vamos ver se esse camarada dá uma aí tretinha com a... Lembrando que a baioneta não tem todas as estatísticas, vamos vir pra cá, pra praia, vamos chamar ele, vamos ver se ele vem. Vamos ver o que vai dar aí, gurizada, o tal do... como é o nome dele? Esquilo Cansado, vamos lá Esquilo Cansado. Vamos me matar aqui, vamos ver se ele vai vir. Deixa eu responder aqui, vamos lá. Vou mandar um bora, será que precisa? Deixa eu botar um capacetezinho. Desertão, que na praia fica melhor. Cadê o Esquilo? Não, que foi que mandou? Foi o Vigorone, mega... É ele mesmo. Então tá, vambora. Eu não vou nem responder. Acho que foi ele mesmo. Isso, Vigorone. Bora bebê. Bora bebê. Bora. Vamos que vamos. 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 Baioneta. Tudo bem, baioneta. Vamos que vamos. Ah, já tem nego saindo da organização fantasma e bababá. Ah, já. Ah, dois. Dois. Vai ficar difícil dois, hein. Vamos lá. É dois contra a baioneta, pobrezinha. Treta na sessão aqui. Sargento tava matando de jato e os caras ficaram brabos. Desce do jato, seu noob. Né? Aquelas coisas. Toda. Cadê? Baioneta não tá legal pra tretar, velho. Mas... Vai, baioneta. Vai, baioneta. É uma porcaria. Boa, baioneta. Isso aí. Vamos lá. Dois a zero com a baioneta. Vamos lá. Vamos lá. Bombinha nele. Ah, polícia. Ah, dois a um. Ih, cara. Ah, eu já tinha matado ele no jato. Polícia ajudou ele aqui, velho. Tá bom. Sai. Sai daqui, polícia. Ah, vou bugar um... Ah, não vou bugar magnata, não. Não vou bugar porcaria nenhuma. Vamos lá. X1zinho aqui. Boa, você... É... Gurizada. Não é bizu sair com... Personagem que não tá completa. A baioneta não tá completa. Então, ela morre com pouco tiro. Tá com a... Corre pouco. Ah. É uma merda. Vamos lá. Vamos confiar na técnica. Boa. Boa, baioneta. A baioneta tá jogando bem aqui com a... Com a Teacute. Vamos aproximar pra se matar. Porque eu peguei a kill, né? Vamos se matar. Bora, então. Gurizada pelona. Quase 16 mil inscritos aqui. Camarada chamou a baioneta aí pra treta. E a baioneta aceitou, né, pô? Vamos lá, baioneta. Ah, eu não gosto de tirar a X1 sério assim com a baioneta porque ela não tá completa, velho. Vamos na Teacute. Um dia mais na Teacute. Tiro na cabeça... Mata, bebê. Tá porque eu tô aquela bombinha marota no chão. Boa. E aí. Tá renderizando minha mira aqui, velho. Vou ter que aproximar. Porque pra pegar de pesada tá complicado com essa internet. Que é nóis, cara. Que é nóis. 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 Tem um bombinha só pra atrapalhar a mira dele. Ok. Tá. Ah, não. Oh. Oh. Haha. Engoliu. Matou e engoliu, velho. Isso aí, baioneta. Carrega rápido. Olha que o inventário tá demorado, cara. Aqui. Boa. Tamo na frente, hein. A baioneta aqui, fraquinha. Vikingoni aqui Comando Mega Drive, velho Bora Ah, tá bugado Tá bugado, velho Ah, desculpa aí, o sargento tá morrendo fácil Mas é que, pô, a baioneta Tá complicada a situação dela aqui, velho Ah, vou pegar na pesada aqui, cara, difícil Aí, cara, o que é isso, cara? Vamos matar Nem nasci, o cara tava me matando, velho Ai, baioneta, que tiro Boa Viu, ó, não me matei, velho Tava quase tomando o aqui, o aqui Mas, recuperamos É isso aí, vamos lá Faz parte Pesada aqui da baioneta, tá Tá monstro, bora Ele não é ruim, ó Olha aí, ó Putz, grilo, ó Vai morrer, cara Boa Termina com a teca agora Boa E aí, ó Nem vi Boa Bora Isso aí, gurizada X1zinho na praia é tudo de bom Vamos lá, mesmo com a baioneta que tá fraquinha Mas o bicho pega Bora Cadê você? Ih, cara, não tô vendo Tenderizou Ah, pega na pesada Sem se matar, hein Boa Boa, baioneta Pesada Tá Daquele jeito, gurizada Vamos lá É, ele joga bem, tá Ele me chamou aí Ele disse que no jet era fácil Então, vamos ver se no chão vai ser mais fácil pra ele Ó Ih, velho Ah, ô, vico Ô, camarada Tava legal a treta, meu Vamos chegar ali Agradecer aí pelo Por ter participado do vídeo Valeu Obrigado Joga bem, camarada, tá? É Show de bola Mas aí Saímos vitoriosos aí Isso aí, baioneta Muito obrigado por ter ajudado, sargento Por ter ganhado Botar a bombinha no pé Que segurizada é sem vergonha, velho Vai querer matar o sargento aqui Valeu É isso aí Valeu, Vico, One X1zinho aí Aceito aí Tá, minha filha A minha filha chegou aqui pra participar do vídeo Dá um oi aí Dá um oi Fala Oi Oi Fala assim, ó Ganhamos Fala ali Ganhamos Show Minha filha participou do vídeo aqui também É isso aí Vico, One Tá, depois o papai Ah, minha filha quer que eu coloque Olha aqui o traje que a minha filha escolheu aqui, ó Pra Pra baioneta Não é baioneta É Luísa É Luísa, né? Tá Deixa eu achar aqui, ó Acho que eu não salvei Tá aqui, ó Ah, e o traje Olha que bonito Gostou, minha filha? Então tá Vi que um One Passivou aqui, gurizada E Tamo junto Tênis um pouco de leg Cara Aí o choro faz parte Gurizada Pelona É como eu falo Quem perde sempre chora, né? E o camarada é de Não deve ser daqui Deve ser do Uruguai ou da Argentina Alguma coisa parecida Mas Deixa eu agradecer aqui O camarada Tretazinha rápida aqui Mas Foi chamado aqui Valeu, amigo Vou botar aqui um valeu Espero que ele não me mate Valeu, amigo Ok Opa Valeu, amigo Tá Mandei a mensagem pra ele Show de bola X1zinho eu aceito aqui Tá Então É isso aí, gurizada Pelona Até a próxima O que vocês acharam da baioneta Nas tretas? Show, né? Eu acho que tá começando a ficar boa A baioneta, hein? Quem gostaram do traje Que a minha filha escolheu, ó Olha, dá uma olhada no traje Só que a minha filha não gostou do capacete Porque eu não jogo sem capacete Eu não gosto de tomar um tiro e morrer Então tá, gurizada Até a próxima Com mais um vídeo do canal Dicas do sargento X1 com a baioneta Pega, pega Valeu, vikingone Por ter chamado o sargento E ter feito esse x1zinho rápido Aqui com a baioneta Mesmo fraquinho Ainda deu Deu falar Valeu Grande abraço Fui Então, gurizada Pelona Depois dessa treta Desse x1 aí Da estreia da baioneta Nas tretas Vamos para os salves, então Grande abraço Ao Baluso Gameplay Ao Bugado Modis Ao Doritos Ao Leandro Mendonça Ao Léo King Ao Vini Nepomuceno Ao Vinícius Pertilli Ao Vitor Mânica E ao Wendel Game E agora, pessoal Tá na hora Daquele salve especial Lá do pessoal Que ganha o desafio Do super grupo Do Telegram Vem pro Telegram Seu nóia Vamos que vamos Super salve especial E pros ganhadores, então Grande abraço Ao Alex Ramos E ao Ricardo Viana Grande abraço Pra vocês Gurizada Pelona É, não esqueçam Pô, pararam De enviar as kills Pro sargento Vamos fazer umas kills Dos inscritos da hora Gurizada Né Deu aquela mitada Na sessão Grava Coloca no teu perfil Do Youtube Manda o link Pro sargento Aí na descrição De qualquer vídeo Que o sargento Coloca a sua mitada Na kills Dos inscritos Vamos fazer o canal Da hora Vamos participar Do Dicas do Sargento É o convite Curizada 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 Parou de mandar A kills Aí pro sargento Grande abraço A todos E até a próxima Com mais um vídeo Do canal Dicas do sargento Tamo junto Seus apelões Dois K Dicas do Tchau, tchau.